O F-4 U-Corsair foi uma das aeronaves mais icônicas da Segunda Guerra Mundial. Um dos cenários onde mais se destacou no conflito foi durante a Batalha de Okinawa, recebendo a importantíssima tarefa de defender a frota americana dos ataques kamikaze. Em Okinawa, embora as lutas terrestres tenham sido muito brutais, nos mares a situação não foi diferente. Durante a batalha, os japoneses realizaram mais de mil ataques kamikaze. Embora a maioria fosse abatida antes de atingir seu objetivo, os poucos que conseguiam causavam danos gigantescos aos americanos. Essas missões suicidas só eram possíveis graças ao impressionante trabalho dos aviões de reconhecimento, que voavam por longas horas em altas altitudes para encontrar os porta-aviões inimigos. Com isso, os japoneses podiam executar os seus organizados ataques kamikaze. E não é exagero afirmar que se não fosse pelo trabalho desses aviões, muitos navios americanos não teriam sido afundados. Nesse vídeo, contarei a história de um acontecimento incomum na Batalha de Okinawa. Robert Kleeman, um piloto de F-4U Corsair, literalmente usou seu caça para destruir um avião de reconhecimento japonês. Essa foi provavelmente a vitória aérea mais estranha já conquistada por um Corsair. Esse vídeo não é apenas a história de uma ação heróica de um piloto, mas também a história de um esquadrão que deixou a sua marca na Batalha de Okinawa e na Guerra da Coreia, o VMF-312. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda muito no crescimento do canal. A Batalha do Golfo de Leite, que ocorreu nas Filipinas em outubro de 1944, inaugurou o uso das unidades kamikaze pelo Japão. Depois da desastrosa derrota na Batalha Naval das Marianas, onde os japoneses não conseguiram afundar um único navio, eles perceberam que não podiam mais se sustentar nos ataques convencionais. Ou seja, executar bombardeio de mergulho ou ataques com torpedo. A primeira vítima dos ataques kamikaze foi o porta-aviões de escota USS Sandlow, afundado no dia 25 de outubro. Os americanos foram surpreendidos por essas táticas, e nos primeiros dias que ela foi empregada, causou danos avassaladores aos seus navios, com muitos outros seguindo o mesmo destino do Sandlow. Contudo, não demorou muito para que os americanos se adaptassem com esses ataques. A solução foi empregar a barreira dos hawkets para defender a frota, focando na destruição dessas aeronaves. Como resultado, os danos aos porta-aviões diminuíram consideravelmente. O F-6F Hellcat desempenhou um papel importantíssimo na Batalha das Marianas, mas a missão de interceptação dos kamikaze seria mais eficiente com outra aeronave, o F-4U Corsair. Entrando em ação em fevereiro de 1943, este belo caça americano rapidamente conquistou a supremacia aérea nos céus do Pacífico Sul, superando o caça-da-maria imperial mais moderno em operação, o A-6M-3. Embora ele ainda perdesse manobrabilidade, quando a ameaça aérea japonesa no Pacífico Sul foi neutralizada, o Corsair passou a atuar como avião de ataque ao solo, tarefa que cumpriu com maestria, principalmente nas mãos da Nova Zelândia. Quando a invasão dos Filipinos começou, continuou o atual demissão de ataque ao solo, e o destaque vai para a versão F-4U-1D, que poderia receber oito foguetes de 127 milímetros. Mas depois do surgimento das unidades kamikaze, iniciou-se uma nova fase na Guerra do Pacífico. O F-4U Corsair era mais rápido que o Hellcat, sem falar que tinha uma taxa de subida superior, portanto, seria mais adequado para a tarefa de interceptar os kamikaze. Sendo assim, no início de 1945, o Corsair se tornou a primeira linha de defesa contra os ataques suicidas japoneses. Com a situação para o Japão estando cada vez mais crítica, a solução foi incrementar o uso dos ataques kamikaze. Em fevereiro, eles tiveram uma presença marcante na Batalha de Iwo Jima, mas foi durante a Batalha de Okinawa que chegaria ao seu ápice. Para a defesa da ilha, os japoneses reuniram mais de mil pilotos kamikaze, que realizavam incessantes ataques contra a frota americana. O F-4U Corsair teria a difícil missão de proteger seus navios contra esses ataques letais. Um grande número de aeronaves foram mobilizadas para essa tarefa, e entre eles, um novo esquadrão que estava pronto para mostrar serviço, o VMF-312. Nativo de Oklahoma, Bob Kleeman, após ser incentivado por seu irmão, se alistou na Marinha dos Estados Unidos em 1940. Inicialmente, se tornou mecânico de aeronaves, até que ingressou numa escola de aviação. Dois anos depois, após terminar o seu treinamento como um dos melhores de sua turma, decidiu se juntar aos fuzileiros navais, onde faria parte do recém-criado VMF-312. O esquadrão foi comissionado em junho de 1943, na Carolina do Sul, e nos meses seguintes começaram os treinamentos de voo. A aeronave que operariam seria o F-4U Corsair. O Corsair era um modelo totalmente novo para os marins, e não havia muitos mecânicos experientes disponíveis para cuidarem da manutenção. Apesar disso, os homens rapidamente desenvolveram a habilidade de operá-lo, principalmente, no difícil trabalho de mirar as armas do Corsair. Contudo, durante o treinamento, que durou até o final de 1943, quatro pilotos perderam as suas vidas, dois deles em um Texan, e o restante em um Corsair. No dia 28 de fevereiro de 1944, a bordo do USS Hornet, o pequeno esquadrão se dirigiu para o Pacífico, onde continuariam seus treinamentos de voo. Em junho daquele ano, o grupo recebeu 24 caças F-4U-1D, que seriam pintados em seu M e nariz, com o tabuleiro de damas. E por conta disso, o esquadrão seria informalmente chamado de checkboards. No entanto, por conta de muitas atrasas de logística e de treinamento, já era início de 1945, e o grupo nem tinha entrado em operação. Até que em março desse ano, receberam a notícia de que iriam para Okinawa. A invasão começou no dia 1º de abril, e como mencionado anteriormente, a defesa japonesa foi marcada pela forte presença dos ataques kamikaze. O VMF-312 teve o seu batismo de fogo no dia 12 de abril. Quatro caças F-4U Corsair interceptaram um grupo composto por 20 zeros e 4 deals, abatendo oito japoneses sem sofrerem perdas. Desde então, Bob Klima e seus colegas se mantiveram empenhados na defesa da frota. Entretanto, os pilotos kamikaze estavam causando graves danos aos americanos. Foi então que eles notaram que esses ataques eram extremamente organizados e muito bem coordenados. Os japoneses estavam fazendo um reconhecimento muito detalhado e aprofundado das forças americanas, podendo assim, atingir os navios importantes com mais precisão. Uma aeronave muito usada para essa missão foi o KI-46, conhecido como o Intocável. Projetado especificamente para reconhecimento de alto nível, podia atingir velocidades incríveis a mais de 10 mil metros de altitude, podendo voar fora do alcance de qualquer bateria antiaérea, como também acima do teto máximo da maioria dos caças aliados. Os americanos perceberam que para diminuir o sucesso dos ataques kamikaze, precisavam neutralizar esses aviões de reconhecimento. Mas essa não seria uma tarefa fácil. No dia 10 de maio de 45, com o céu limpo e claro, Kliemann e mais três Corsairs decolaram de cadena às 8 da manhã para uma missão de patrulha. Quando estavam a 3 mil metros de altitude, um dos pilotos avistou o rastro de vapor de uma aeronave inimiga. Provavelmente, a mais de 10 mil metros de altitude. O grupo então subiu para investigar, e assim que se aproximaram dos 6 mil metros de altitude, o ar começou a ficar rarefeito. O quarteto fazia o máximo para ganhar altitude, mas duas aeronaves acabaram apresentando problemas no motor, e tiveram que se retirar, deixando apenas Kliemann e Roster contra um avião japonês. Para aliviar a carga e reduzir o peso, os pilotos dispararam metade de sua munição .50, e isso pareceu funcionar, com as aeronaves se aproximando cada vez mais do alvo. Depois de muito esforço, usando toda a energia de seu motor, os pilotos conseguiram se colocar a 11 mil metros de altitude, estando agora no mesmo nível da aeronave japonesa. Contudo, ainda estavam longe. Eles estavam apenas um pouco mais rápidos, e ganhavam muito lentamente a distância entre o inimigo, que foi rapidamente identificado como um KI-45. A dupla estava na perseguição por mais de uma hora, e temiam que não conseguissem alcançá-lo. Foram necessários mais meia hora de perseguição, até que eles alcançassem o bimotor japonês. Mesmo não sendo a distância ideal, Roster disparou toda sua munição contra o inimigo, atingindo vários golpes e incendiando seu motor direito. Agora era a vez de Kliemann. Ele o colocou em sua mira e apertou o gatilho. Contudo, por conta da baixa temperatura, as metralhadoras haviam congelado. Uma perseguição de quase duas horas, para que Bob descobrisse que não tinha armas. Sem ter meios para finalizar seu inimigo, Kliemann tomou uma decisão numa fração de segundo. Essa aeronave precisava ser abatida, então continuou forçando ao máximo seu motor para colidir com ela. Enquanto se aproximava lentamente, o artilheiro do possível KI-45 começou a atirar contra ele, atingindo vários golpes no caça de Bob. Quando conseguiu colar em sua aeronave, acertou o leme com sua hélice, danificando o avião japonês. No entanto, ainda não era o suficiente, e numa segunda tentativa, golpeou novamente o inimigo. Dessa vez, quebrando seu leme por completo. Depois do impacto, as duas aeronaves saíram de controle. Kliemann estava sem a hélice, o japonês sem o leme e o estabilizador direito. O caça bimotor perdeu a altitude e caiu no mar. Nenhum paraquedas se abriu durante a queda. Kliemann, em uma altitude absurda de 11 mil metros, teve tempo suficiente para conseguir controlar novamente seu caça. Embora estivesse sem potência e perdendo a altitude, conseguiu milagrosamente retornar para a base, não tendo dificuldades em seu pouso. Quando sua aeronave foi inspecionada, uma das pás de sua hélice estava quebrada. Havia também, pedaços da roda traseira do avião japonês embutida na capota do motor, como também, alguns buracos de 7.7 milímetros. Essa foi uma missão muito cansativa e difícil executada pelos checkboards, mas também deve ter sido aterrorizante para o avião japonês, que por mais de uma hora e meia, teve que encarar dois caços inimigos se aproximando cada vez mais. Bob queria ao máximo preservar uma aeronave caríssima, e por suas ações no dia 10 de maio, ele e o Russell foram condecorados com a cruz da marinha. O esquadrão continuou ativo na Batalha de Okinawa. Depois que Okinawa foi conquistada, o VMF-312 continuou empenhado nos ataques contra o Japão, principalmente na ilha de Kyushu. A última baixa do esquadrão ocorreria no dia 12 de junho, quando Paul Brown Jr. sobrevoava o Japão e foi atingido por uma antiaérea. Sua aeronave explodiu completamente. Quando o conflito terminou, os checkboards continuaram na ativa, passando o restante do ano realizando missões de patrulha. No início de 1946, retornariam para a América, onde começaram os treinamentos para assumir o novo F-7F Tiger Cat. Embora ele fosse incrivelmente veloz, não era tão manobrável quanto o Corsair, e a sua adaptação não foi muito fácil. Como resultado, essa ideia chegou ao fim, e o esquadrão teve que voltar para o Corsair. Mas agora, com o novo F-4U-4, muito mais potente que as versões anteriores. No ano de 1950, eles seriam chamados para atuar na Guerra da Coreia. O Corsair se mostrou uma excelente aeronave de ataque aproximado, realizando essa função com muito mais eficiência do que um caça-jato poderia fazer, muito por conta do seu melhor controle em baixas altitudes. Os checkboards, com uma impressionante experiência com a aeronave, não ficariam de fora. A sua primeira missão no conflito, aconteceu no dia 19 de setembro, atuando em missões de ataque ao solo. Nos meses seguintes, enquanto estavam baseados no USS Batam, executaram muitas missões de escolta de navios aliados. Robert Kleeman, durante a guerra, serviu como controlador de tráfego aéreo, onde se aposentaria dos Marines em 1966. Enquanto lutavam na Coreia, os checkboards entraram na história quando se tornaram o primeiro esquadrão com aviões a pistão a derrubar um caça-jato. No dia 10 de setembro de 1952, quando estavam baseados no USS Sicília, os capitães Jesse Fulmer e Walter Daniels foram atacados por caças MiG-15. Depois que um deles completou seu mergulho contra os Corsairs, em vez de fugir pela lateral, o jato passou bem na frente das armas de Fulmer. Um rápido disparo de seus 20 milímetros incendiaram completamente o MiG, marcando a primeira vitória aérea de um caça-pistão contra um caça-jato. Infelizmente para Fulmer, outro MiG retalhou com uma poderosa rajada de 23 milímetros, forçando o piloto americano a saltar de seu avião, caindo no mar e sendo resgatado pouco tempo depois. O capitão Daniels não foi atingido, e pousou com segurança a bordo do Sicília. Em breve aqui no canal, farei um vídeo abordando especificamente esse duelo. Renomeado agora como VMFA 312, os Checkbirds permanecem na ativa até os dias de hoje. O seu as mais notável foi Herbert Valentine, com seis vitórias aéreas confirmadas, cinco delas em um único dia durante a Batalha de Okinawa. Não foi um dos maiores esquadrões, muito menos o mais famoso, mas tiveram atuações que marcaram a história da aviação militar, tanto no Pacífico quanto na Coreia. A pintura de tabuleiro de damas nunca saiu de suas aeronaves, e a sua história ainda continua. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no meu canal para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo.